E aí galera beleza trazendo aqui na área para vocês aqui mais um game dessa vez é o Far Cry Prime logo após o Far Cry 4 né então galera estou jogando a versão do PC lembrando que essa versão é exclusiva para PC Xbox One e PS4 beleza ela não tem para versão para PS3 e nem para Xbox 360 que na minha opinião eu acho que não botaram porque não quiseram mas deixa quieto né nova geração tem que receber algum jogo né vamos aqui opções primeiramente galera vamos dar uma conferida aqui primeiramente vamos dar uma conferir se você é inscrito no canal se você não for inscrito no canal se inscreve e acompanha nossos vídeos aí deixou lá que comentam nossos vídeos o feedback de vocês é muito importante temos aqui a jogabilidade o que tem para mexer galera eu acabei de instalar o jogo não tô não rodeia eu quero ter experiência como se fosse vocês a primeira vez e sabe que eu sempre faço isso né bem controle vamos aqui a opção de vídeo temos aqui a minha placa de vídeo a GTX 670 não é uma placa de vídeo top mas não é placa de vídeo ruim beleza ela tem 4 GB de memória a placa que me atende legalzinho né resolução ela já automaticamente já caiu em 1080p nativo proporção eu não sei o que que é isso aqui eu não vou mexer aqui né taxa de atualização 60 hatch daqui é os FPS mais famoso FPS né eu vou deixar em 60 mesmo tela cheia sincronização vertical não isso aqui que é FPS desculpa galera isso aqui é a taxa do monitor sincronização vertical para quem não sabe é a taxa de FPS poderia travar mas deixa quieto qualidade gráfica já caiu já caiu no alto se a gente for jogar e tiver dando algum problema a gente vai ajustar algumas opções configuração de qualidade vamos dar uma olhada que aumenta a configuração de qualidade hum caramba não sei eu nem mexer não sei o que aconteceu ali mas deixa quieto configuração de configurações avançada lembrando que eu estou usando o controle de Xbox um Xbox 360 no PC mas também pode ser jogado com o controle de Xbox One modo de circulação vertical normal normal né bem vamos lá acho que não tem mais nada para mexer o jogo não tem muita aqui tem a ferramenta de benchmark benchmark é os testes automáticos mas não vou jogar não vamos iniciar aqui um novo jogo beleza vou só iniciar galera não vou mexer em nada aqui tá legendas em português animação deixa quieto vamos iniciar diretamente vamos lá lembrando que eu não não executei o jogo antes cara se eu perder ou tomasse o foco isso é normal de de quem tá jogando pela primeira vez não deixe de assinar o canal e acompanhar os nossos vídeos turma sempre checando a previsão é tá retornando nossa mano nossa mano muito boa Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Eu sou um... Fogo! Ah! Ah! O nosso homem primitivo, né, galera? O homem primitivo aí, ó! Nossos ancestrais... Nossos ancestrais... Ninja... Masé Hazar... Masé Janas... A A VAM mudou no canal, É Amor. O NINJA NKAYA O NINJA NKAYA A VAMU O NINJA NKAYA O NINJA NKAYA O NINJA NKAYA A VAMU A VAMU A VAMU O NONO O NINJA NKAYA A VAMU Uma vez... Eros comem carne... Balshaiwa... Guashar... Urus... Sanchar... Mas... Sanchar... Ubisoft apresenta... É bacana... A entrada é bacana... Uma produção de Ubisoft Montreal... É... Ubisoft sempre faz jogos bacanas né galera... Claro que bugado também... Nossa o gráfico é bonito hein... Nossa... Que bicho que ele é... Elefante... Galera lembrando... Não joguei o game... Se eu falar alguma parada errada aí... Nossa o gráfico é... Pelo menos da CG... É bonita... CG é essa cena de computação gráfica aí... Eu achei bacana... Nossa os caras tão muito sujos velho... Primeira vez que eu tô jogando aí né... O cara mandou dar a volta... É a mulher pra você queira homem... Vem tacar... O arquinho... Nossa... Isso é mamute né galera... Isso é mamute... Agora eu não sei galera... É mamute né... Nossa... É o gráfico do jogo mesmo... Calma aí galera... Só um minuto aqui... Só um minutinho aqui... Só um minutinho aqui... Que eu vou só dar um ajuste aqui no jogo... Pronto... Vou dar um ajuste aqui na... Eu já vi que tá quebrando os quadros ali... Tem uma opção aqui que tira isso... Isso incomoda um pouco... Modo de tela cheia... Assim coisa só vai tirar... É isso aqui ó... Pronto... Agora sim... Ah melhorou... Mano... O cara é... O bicho é muito grande velho... Cê é louco fi... Ah outra coisa aqui... Galera... Eu tenho que configurar de acordo que tá aqui mano... Música... Volume central... Vou baixar um pouco... Música eu tirei já de... Lá no início já... Nossa... A trilha sonora... Nossa... O bicho tá me vendo... Veado... Eu acho que o bicho me viu mano... Deu merda... Deu merda... Deu merda... Eu sabia... Deu merda... Eu fiquei olhando a paisagem... Eu não sei se eu tô abaixado mano... Ah... Agora que eu tô abaixado... Eu tava em pé... Por isso que eu fui visto mano... Olha... Nossa... O gráfico é muito bacana velho... Sinceramente aí... Eu gostei do gráfico... Olha a água... A água tá bonita também... Tá artificial pra caramba... Mas... Tá bacana também né... Vamos procurar defeito no jogo né... Achar um mamute pequeno... E separar da manada... Entendi... Eu que vou ter que fazer isso... Sério... Ah... Beleza... Ah... As ordem foram pra achar um mamute pequeno... E separar do bando né... Tá... Beleza... Vamos lá... Nossa... O gráfico é muito bonito velho... Não... Não... Eu quero um mamuf... O chamsa... O guia... Não... Não quero... Pura... Chitaugash... Aquele lá... Aquele lá... Aquele lá então... Caramba... Merda... Pegou fogo... Se curar... Se curar... Se curar... Olha lá... Separamos o menor... Nossa... Separamos o menor... Se curar de novo... O jogo é meio eletrizante hein galera... Cadê... Eu quero pegar mais... Pronto... Peguei... Lança... Vai... Vai... Sube... Mas não... Quase... O jogo é bacana... Pra acabar... A movimentação é muito boa... É muito frenético... Mano... Cadê o bicho...? Cadê o bicho mano... Cadê o bicho mano... Blanco... Não... Cadê... Cadê... Quero mais lança... Quero mais lança... Quero mais lança... Viguan... Aparece... Acelte o Eruch Grosso. Redshot. Agora acertei o Redshot nele. Preciso de mais lança. Finalizar ele, finalizar. Finalizamos já. Nosso jogo é bacana, gostei. Mantenha a jogabilidade boa. Sua unha,攻ador. Sua unha. Agora sim, Grosst. e caraca nossa tigre tamanho é só uma cena nossa nossa velho nossa velho caraca maluca ali é bom de porrada é mano nossa nossa mano nossa nossa velho nossa ai nossa que susto velho far cry primal nossa velho o amigo tá todo arrebentado cara nossa mano acha a terra dos ouros porra o gráfico é bacana velho o gráfico achei muito bonito gráfico assim a montagem dos personagens achei muito bacana entendeu o caraca morreu velho o cara que ensinou ele a caçar né pulseira aí primitiva acabou de enterrar o amigo aí sabe que isso é tradição né colocar embaixo de pedras né ah mano que bicho desgraçado mano sai saindo mano caminho até ouros o cara tá aqui uma madeirinha a madeirinha que mais o outro estando aquele bicho do capeta vindo atrás de mim velho eu tô abaixado eu tô abaixado não tô em pé eu tô tentando ver ainda não acostumei ainda com a a madeirinha dessa madeirinha não sei pra que que serve não mas já peguei cinco já mano tem que pegar uma planta agora nossa tem um monte de bicho ali velho nossa tem um monte de bicho ali velho tem um músculo aqui né ah mano já peguei falta falta pegar só isso aqui agora isso aqui ó juncos eu acho confeccione um arco vamos lá nossa o menu é muito bacana velho cadê confeccione um arco a pressione a a para confeccionar aí mané um arco na mão o cara acho de bola gostei redshot mano para caçar com eficácia aproxime segure para usar a visão de caçador destaque animais restos do sangue não se aproxima de mais alguns animais fugirão caso de ter que você detecta em você pode ir filho só daí ah tá bem eu tô ouvindo o barulho do leão mano do leão não aquele tigre dentro de sabre né galera o gráfico do jogo é muito bacana velho flecha recuperada escalpelar me curar também bem eu vou mas tem cabra aqui na parada ainda olha a cabra lá eu tô vendo tem que se aproximar na tem que se aproximar no stealth galera não adianta querer ter pressa olha a cabrinha lá pô mas eu já matei uma cabra será que eu como mais que uma cabra por dia mano sei lá pô perdi a visão da cabra mano só que eu vou por baixo pelo mato aqui né pra mim não ser visto né ah não é porque eu não tô vendo que significa que eu não posso ser visto também né opa o bicho tá aqui ó cadê o pô a merda da cabra velho a ela ali ó eu acertei dois tecos nela isso não foi bom isso não foi bom mano porque eu acabei alertando cadê eu derrupei ela nossa até a paixada é difícil agora porra tá realista velho eu gostei eu gosto de jogo assim mas realista tá ligado claro que todo jogo achei ó achei o bicho tá por aqui ó a planta nossa tem cabra pra caramba velho eu não acertei eu não acertei mortalmente ela não mano ela fugiu por isso que eu não achei o corpo dela ela tá aqui ó ela escapou pra cá olha ela ali ó eu gostei dessa parada ela não morreu na hora mas olha lá os ferimentos acabaram matando ela depois né falta só mais uma cabrinha agora pra completarmos o objetivo quando bota a visão do caçador ó aparece os itens destacados na grama achei maneiro isso o outro vem que você pega material bem primitivo deve fazer fogueira sei lá não vou deixar de pegar que deve ter um monte né aqui é como aqui dá pra perceber que essa pequena área galera é um é como se fosse um é como se fosse um tutorial né pra ensinar você o básico da caçada né claro que com certeza quando se for caçar em áreas mais aberto aqui você pode ver que é bem fechado né com certeza não deve ser tão fácil como tá sendo aqui porque aqui eles podem dar a volta opa eu não tô achando mais as cabras acho que elas foram embora hein velho um porco mano ah filha da mãe eu acho que era um porco né agora eu tô cheio de madeira cara vai ser difícil achar os bichos aqui porque vocês podem perceber que tudo se mexe então você achar um bicho menor aqui olha lá achei 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 é de shot é de shot eu tô observando que eu como uma tem esse movimento é que que a cabra tal aí ó na headshot mano aí peguei já acho que precisar de abrigo vamos pegar uma briga agora a noite está caindo quer dizer tá ensinando um princípio básico pra gente começar o jogo bem né velho velho eu não preciso mais de cabra então não me importa de ser visto por ela já achei uma caverna vem cabra pra caraca agora mano agora que eu não quero velho velho aqui já temos já mais itens a ser coletado aqui cara o jogo eu tô eu tô sem sacanagem nenhuma eu tô de boca aberta com com gráfico do jogo gostei pra caramba entendeu um jogo pô um jogo que de repente eu tava precisando pra jogar mano que eu tô eu gosto de jogos assim de sobrevivência entendeu jogo que você tem que catar recursos eu adoro jogos assim entendeu tipo sobrevivência e esse jogo aqui tomara que que tem essa esse lance né bem temos que fazer uma fogueira parece né aqui acender a fogueira aí ó a fogueira serve pra pra ali nos livrarmos de predadores naturais como aquele próprio aquele tigre dente de sabre né e espantar também os insetos mosquitos essas merda que você sabe que atrapalha o teu soninho né olha lá se não acender uma fogueira aí galera se vocês nunca acenderam uma fogueira compra esse jogo aqui mano botar um pouquinho de graveto tranquilão ó tá bem bonito o fogo mano uma flecha uma flecha flecha fez a porraja ué mano não era pra dormir eu não entendi nada agora fez a fogueira porque ah mano como eu coletei vários materiais eu pude fazer nossa porra essa vida real foi assim né e aí rapidinho viu e aí você tá na cabeça já era velho eu troco de arma aqui a outra cantar com isca nossa velho tem muita coisa pra aprender nesse jogo aqui mano ah entendi vamos usar o tacar porque foi uma preciso de fogo agora como eu vou levar fogo pra lá é que eu tenho que acender aqui ae garoto parece até que eu já sabia de como né mas o jogo tá em português né galera se afasta né pra não dar ruim queimar os espinhos né show de bola mano opa não adianta se esconder que ela vai ver o fogo é besteira se esconder nossa dá pra descer aqui possa ser que eu tô fazendo ah deu certo eu ia falar pode ser que eu tô fazendo merda mas deu certo né pega ae show tá meio que escuro acho que não seria uma boa hora pra sair do acampamento mas mas o lobo foi ferido ó opa que isso aqui não é nada eu não quero nem saber mano eu vou pegando a parada toda eu sempre faço isso quando eu pego um jogo que tem que pegar recursos eu pego tudo que eu vejo mano porque se eu precisar o lobo lá ah mano eu vou mandar pra outra dimensão mano faca na caveira capitão como assim filha da mãe me deu a volta como é esse otário que eu nem vi ele mano pô acertei duas flechas nele não fez efeito nenhum mano ae frita isso babacão vai pra lá vinhando vai não vem não Eles comiam a gente aqui, mano Carne Vamos embora Os otários para lá Pegar mais recursos aqui agora Marca de sangue, deve ser dois amigos Nossa, é alta, hein Nossa, posso nadar, mano Que bacana Praticar Ah, apagou o bagulho, mano Agora vai dar ruim Ah, tá Posso reacender Que isso aqui Osso Não deve dar para servir para alguma coisa, né Opa Graveto Mais uma bolsa Tem que fazer o que aqui? Dá para me subir por aqui? Dá não Último takap Caraca, eu gasto Agora que eu notei Gasta esse takap, entendeu Eu não sabia Quer dizer, os recursos Os recursos se acabam mesmo, né, galera Aí complica, né Olha Tem umas pinturas na parede Tem umas pinturas na parede Tem que ir aqui O cenário, galera Você tem que prestar bem atenção Que vocês podem perder Eu me garanto fugir Foi Opa Pegadas de algum 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 ser parecido comigo, né Homo sábio Acho que era Eu não lembro agora, galera Deixa os comentários aí Opa Pô Como está muito escuro Eu acho que não adianta O takap Eu acho que é mais a flecha Esse ratinho aí do capeta Também está enchendo o saco Isso parece um Um habitat já, né, galera Está cheio de rato Pô, que barulho é esse, mano Será que eu acerto esse ratinho aqui? Se eu acertar eu vou omitar, mano Cara, eu sou mito mesmo Nossa, está muito escuro, velho Galera, está escuro mesmo Não é o jogo que Está tipo dentro da caverna Estou sem iluminação Pô, essa caverna é defesa Nadando agora Tem peixes também Opa 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 Isso é som de fera, mano Ah, mano Matou minha família, velho Ah lá, velho Foi recente, hein Tigre Tigre Tigre, lá, maluca Tigre, lá, maluca Tigre, lá, maluca Tigre ULTRA Caraca, o Tigre está encarando fogo, mano Nossa Eita A mulher tem uma poupança bonita, hein Nossa, apagou fogo Esquisito, né Esse lance aí A mulher chegou Parece que estava cortando a orelha do cara Nossa, mano Olha a imensidão do lugar, velho Orozo Ih Ah, Winja Na Orros Paul Sashwarim Shalam Takar Ha-sam Saila Saila A mulher tá cheia de orelha no cordão, ali é sacanagem minha Tau-sam 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 Takar Brilin A mulher tá cheia de orelha ali, é sacanagem minha, mané. E essa mulher é carnívoro, mané. Acho que eu não vou com ela não, hein. Porra, a mulher tá com orelha na mão, mano. Que merda é essa? Meio complicado essa mina aí, velho. Essa mina, sei lá, essa mina é minha maluca. Essa mina é minha... Olha lá, me convidou pra casa dela. Já botou pra mim sentar na fogueira dela, tá vendo? Come. Come tu primeiro. Comeu? Ah, e eu como também. Ah, caverninha do bem. Ih, já tem o voo capeta ali. A casa dela é grande, olha lá. Ah, vou cortar a cena, galera. Vou dar mais uma jogada aí. Nossa. Olha a mulher. Feridas profundas. Tem que catar remédio pra ela. Vou querer alguma coisa e troca, hein. Ah, sou maldoso, mano. Vamos lá. É gráfica... Ó, já vê que já... O clima já mudou, já, né, graficamente. Nossa, olha essa cachoeira aqui, bacana, velho. Tem um mapa. Habilidades mapa. Nossa, o mapa é o padrão Far Cry, que a gente já conhece Far Cry aí, ó. É enorme. Bem, vamos lá pegar a orelha da... Opa, olha as plantas. Que coisa linda, cara. Vamos lá pegar o que ela precisa lá. Pra gente dar mais uma olhadinha no cenário, antes de fechar aí o gameplay, beleza, galera? Bem bonito o jogo. Muito bem otimizado pra PC, sinceramente. Muito bonito. Galera, eu não vou mais prolongar a missão, não. Eu vou ver alguns detalhes técnicos agora. Por exemplo, vamos... Esse jogo aqui... Segundo algumas informações que eu tenho... Opa. Ele tá rodando no PS4. Na resolução 900p. Que é isso aqui. 900p. A 30fps. Tá aqui. Eu vou aplicar e vou dar uma jogadinha só pra dar uma olhadinha de... Sim. Vamos ver. Estou jogando agora na configuração do PS4, galera. Ah. Outra coisa. Nossa. Que barulho é esse. Ah, esqueci de também aplicar outra coisa também. 900p. E a qualidade... Aqui. Opções. E a qualidade no PS4, ela tá setada... De baixo para médio. Entendeu? Configurações de qualidade aqui, ó. Aqui, no caso, tá tudo... Vou botar... Tá normal. Seria esse gráfico jogado no PS4. Claro que o YouTube, ele... Ele... Nossa. Ele zoa muito a imagem do vídeo. Então, eu acho que vocês não vão conseguir captar... Captar o que eu tô vendo aqui. Mas o jogo tá muito bacana. Galera, vou encerrando o vídeo por aqui, galera. Muito obrigado. Se vocês curtiram o jogo aí, deixem nos comentários se vocês acharam do game. Se vocês quiserem mais gameplay dele, deixem nos comentários também. Deixa aquele like pra dar aquela força no nosso canal. Tamo junto e misturado. Falou. Até o próximo vídeo. Tchau.